Faz um tempo que vocês me pedem isso e hoje eu vou te levar para os bastidores. Eu compartilho a minha rotina no Instagram e muita gente se pergunta como eu dou conta de acordar 4 horas da manhã, fazer engenharia de software, trabalhar o dia inteiro no McDonald's como técnico de manutenção, ter esposa, ser estagiário em desenvolvimento back-end, ter responsabilidades na igreja, criar conteúdo, enfim, eu vou te mostrar um dia na minha rotina. Já são 283 dias, acordando 4 horas da manhã para poder estudar programação. E todos os dias eu posto uma foto com a hora ali que eu acordei, tela ali do meu PC e hoje eu também vou botar constância. E aí E aí E aí Amém. 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 Todos os dias eu faço live aqui no YouTube, aí tem uns loucos que entram aqui 5 horas pra estudar junto comigo e aí a gente vai de 5 até 7, eu já tenho 126 dias consecutivos fazendo essas lives, só que eu deixo privado aqui no canal, não deixo o público. Então entra ao vivo, começa a estudar e a galera começa a estudar junto comigo ali. E aqui no estúdio da faculdade essa aqui é a matéria de Python que eu já terminei, mas eu tenho os matérias aqui, todos organizados e tipo, eu quero mostrar pra vocês esse algoritmo aqui, o Qlik Sort, é bem complexo pra quem tem o primeiro contato e eu tive que fazer um passo a passo do que acontece aqui no algoritmo, então tipo, tem tudo aqui cara, desde que a gente executa e vai rodando todas as etapas, acho que tem 80 e alguma coisa, 80, mas até que eu tô conseguindo extrair bastante coisa interessante aqui. E aí o que que rola? A galera sempre me pede que eu disponibilizar esses resumos, esses materiais e eu criei essa plataforma aqui e tô colocando os resumos todos aqui, então se a gente clicar aqui em Python a gente vai cair aqui e aqui eu tenho todos os meus resumos, na hora que você clicar aqui, um exemplo, em algoritmo de ordenação, você vai vir pra cá e vai ter acesso a todos esses resumos aqui, esses materiais, mas aqui tem PO, tem Solid, enfim, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e os materiais de Sociedade Brasileira e Cidadania eu já vou subir pra cá também, mas é isso, esses foram os estudos da faculdade de hoje e a primeira parte da manhã já foi o devocional, o estudo da faculdade, eu estudo as coisas da faculdade duas horas por dia aí de 5 até 7 e mesmo com essa rotina que você vai ver hoje, tipo, dois trabalhos, enfim, faculdade e algumas coisas que você vai acompanhar ao longo do dia hoje, eu consigo, tipo, manter minhas notas altas, né, tiro 10 em todas as matérias aí desde que eu comecei a faculdade e é por conta daqueles resumos, então o link vai tá aqui abaixo na descrição desse vídeo, mas agora, bora que agora eu tenho que me arrumar pra ir pro McDonald's. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Já finalizei aqui o processo de me arrumar pra ir pro McDonald's, agora eu tenho que ir correndo que eu já tô atrasado, tchau. Olha só que vista, que céu da hora, muito top, praticamente todos os dias, quando eu vou trabalhar, eu paro aqui pra apreciar aquela vista lá. E eu já subi ali, uma vez, sozinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Acabei de fazer aqui a calibragem do gás da máquina, estava faltando bem pouco gás, então eu só coloquei um pouquinho aqui para o gás já ficar no nível tudo certinho e a máquina ficar funcionando como ela deve funcionar. E aí eu estou indo lá para a sala que a gente almoça, mas nem todos os dias a gente come lanche, nem só de lanche vive o McDonald's. Na segunda-feira a gente pode pegar frango e aí tem alface à vontade, dois tomates, arroz, feijão, uma batata pequena e aí eu pego o suco e esse aí é o almoço de segunda-feira. Na terça-feira é o meu dia de pegar lanche, que a gente pode pegar lanche uma vez na semana, que tem cargo gerencial e eu pego o lanche Big Touch, que é o melhor lanche que tem. Na quarta-feira é a comida a mesma coisa, feijão, arroz e salada e o adicional é o milho, eu gosto bastante de milho, dá para perceber. E aí eu pego normalmente a carne de quarteirão, que eu acho mais gostosa do que a carne de 10 para 1, que é a 10 para 1 é do lanche Big Mac. Na quinta-feira frango com legumes e aí tem o adicional que é a beterraba. E normalmente o almoço é sempre esse daí, só muda um pouco a carne e o adicional da salada. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E chegou a hora de ir pra casa. Olha só o carro que os caras colocaram no meio do shopping pra avisar que vai ter um evento aqui de carros antigos. E tem também esse espaço de games aqui, cara. E tipo, é de graça dia de semana. Tem todo tipo de videogame aqui. Tem PS5. Tem vários computadores. Computadores bem tops mesmo. E tem esse videogame aqui com realidade aumentada. Eu fui lá, joguei um pouquinho, achei muito da hora ter essa experiência. Já que eu nunca tinha jogado, nunca tinha passado por essa experiência e foi bem massa. Tchau. 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 Terminei aqui, estava trabalhando aí uma rota que a gente precisava desabilitar um item em uma determinada situação, não posso falar muitos detalhes, mas normalmente o trabalho que a empresa me passa, as tasks, são normalmente só em relação a mostrar ou não mostrar determinados dados no banco. E aí às vezes eles passam algum bug mais simples que eu possa resolver, porque eu só trabalho mais ou menos 2 horas e meia e as 3 horas por dia, então não tenho como pegar uma tarefa muito grande e muito complexa porque eu só tenho 9 meses estudando. É mais ou menos essas coisas assim, tipo, eu aprendi sobre autenticação, sobre hash, bcrypt, uma parada para poder gerar uns números aleatórios, então eu tenho aprendido bastante coisas, mas sempre dentro desse contexto de criar validações, de mostrar ou não mostrar determinados dados para o usuário, tipo, questão de dashboard e a gente fazer uns filtros ali no banco, então normalmente eu faço esses trampos assim. Eu estou trabalhando num projeto muito massa, que é muito grande, vou mostrar para vocês aqui. Então um dos projetos que a gente trabalha é esse daqui, atualmente eu estou trabalhando nesse projeto, então tipo, enfim, é uma empresa e aqui está a gente desenvolvendo esse projeto aqui. Esse projeto está aberto somente para o pessoal, como é que posso falar, interno da InterCemite, então já foram arrecadados aí mais de 300k, 791 voluntários em 18 municípios. E uma parada bem massa, que é de ajudar o próximo, então é bem top minha experiência, minha primeira experiência na área, está sendo um trabalho bem massa, sim. E quando for aí, no mês que vem eu já vou estar full time na programação, porque hoje é uma quarta e na segunda-feira dessa semana eu pedi demissão do Mac, então só vou cumprir o aviso e depois vou ficar full time aí como programador. Vou aprender bastante coisa, bastante sobre projetos, sobre negócios, sobre tecnologias, então isso vai dar um avanço gigantesco assim na minha carreira. Pouca coisa, foi a tarde inteirinha. Eu tinha que fazer uma ponte, só com o Marta Raul, com a outra polícia. Foi pouco corrido hoje, né, e fui lá, a gente conseguiu acertar a galadeira, eu fiquei um tempão na chapa, para poder acertar, no final eu consegui, porque foi parada com ele, mas foi de boa, velho. Melhor dor, né? A gente acabou o culto, já são 9h50, cara, eu estou estourando no horário aqui, mas eu vou terminar de só fazer minha revisão diária, então a gente fez o culto, estou fazendo o diário aqui agora, revisão do dia, e eu tenho 10 minutos para ir dormir e finalizar esse hábito aqui. Então na semana eu marquei todos, e aqui eu já tenho uma view mais de boa, meu dia hoje foi 95% por conta do sono, eu bebi 2 litros e 900 de água, e os hábitos eu consegui fazer todos, então tipo assim, se eu não dormir 9h, isso aqui nunca vai dar 100%, porque só dá 100% se eu dormir 7h por dia. Então hoje, como foi um dia que eu estou gravando um vídeo, é um dia que não é comum assim, na verdade eu estou fazendo tudo normal, porém, como é que eu posso falar? Eu estou demorando um pouco mais porque eu tenho que gravar, então por isso que eu estou indo dormir agora à tarde. Mas essa daqui é a review, e meus dias são sempre assim, de domingo à quinta, é sempre assim, todos os dias. Aí na sexta-feira eu folgo do Mac, então eu estudo aí de 4h da manhã até meio-dia, então eu faço live, tipo 8h de live e estude comigo, e aí à tarde eu gravo vídeo para o YouTube, fico um pouco com a minha esposa, e na sexta-noite a gente se encontra com alguns amigos da igreja, normalmente sábado eu vou para a igreja pela parte da manhã, na parte da tarde eu fico de boa, então sábado assim durante o dia, é um dia que eu não estudo nada, não me conecto com nada dessas coisas, Instagram nem nada, eu fico mais de boa só descansando, e sábado à noite normalmente eu estudo também. Então esse foi um dia aí na minha rotina louca, trampando em dois lugares, fazendo faculdade, enfim. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.